Faz aquele retorno lá perto da floricultura e volta Vamos ver aqui a motorização, a motorização do Pão Sul O carro CVT, você não sente a troca de manachã Sete velocidades, tá? Simula sete velocidades É o mesmo carro Parola que eu possuo Possuo um Parola X aí Dezessete, dezoito E o carro este, arriba Este mesmo carro O carro aqui é bastante confortável Podemos ver aqui Né? Depois do sinal aqui eu vou dando uma pesada mais forte aqui pra ver Como é que é o comportamento do carro Sete pessoal Vamos ver aqui Olha o carro de semento Todo mundo sempre respondendo muito bem A gente já vai retornar aqui na próxima A gente vai fazer aqui uma tesourinha E voltamos aqui novamente Sete voltou 1.5 responde muito bom O carro tem um comportamento dinâmico muito bom A suspensão absorve os impactos que é muito bom também Vamos pegar a tesourinha aqui E retornar para a mesa na processionária Onde a gente tá Saiu do test drive Ó O carro tem um controle de tração e estabilidade Se eu entrar em uma curva mais forte aqui Ele acende o quebrinho no painel Ele acendo mais um pouco O carro tem um controle de tração Ele acende esteve Ele acende色 Ele acende o ponto que acabou e corromanta Ele acende o ponto que é integrada Ele acende de rodema Nemudo Outro É bastante confortável Como vocês podem ver aqui A regulagem está para mim O carro tem espelhos Regulagem elétrica Com a administração e estabilidade Tem regulagem da altura do farol E aqui a funcionária é automática A temperatura está em 20 graus Mas se eu quiser aqui deixar um low Ele está na frente também Pegar essa vinha aqui Que eu vou ter que pegar lá na frente Para retornar o concessionário Esse carro aqui eu não sei se ele já é a versão 2020 Modelo 2020 Isso fabricado 2019 Modelo 2020 Ele já é no carro? Já, já sim Mas essa multimídia que vem nele A multimídia Aquela A partir da versão XS Ela já vem com a multimídia Já é um genuíno Aquele Essa multimídia que está aqui É um acessório É um acessório E o outro Ela já vem Android Auto CarPlay Isso A partir da versão XS XS XLS XS XLS Com a tela de 7 polegadas Câmera de ré Câmera de ré Também vem? Sim Basicamente a diferença Dessa versão aqui Para a XS Seria o que? Só a multimídia? Multimídia Banco de couro O ar No caso a gente colocou também Como acessório o ar digital Na versão XL Mas a versão XL é o ar É manual Não é digital Então Da XL para a XS A gente teria a diferença aí Da multimídia Banco de couro E o ar digital Mas nós equipamos esse carro aqui Com o ar digital Mesmo sendo versão XL Então esse carro aqui Ele vem então com o ar manual Manual A versão XL sim E aí Isso aqui é a concessionária que botou então? A concessionária que colocou Nós equipamos ele com o ar digital Exatamente para passar a melhor experiência para o cliente Tô vendo aqui que ele faz o controle Aqui ele tem HAC Não é isso? Isso Assistente de subida Assistente de subida Ele fica por 3 segundos Fica por 3 segundos Para você não Isso aqui é um conforto a mais Que ele te dá Mas esse preço aí Ele é negociável Com certeza Eu vi Eu vi inclusive Que tem uma propaganda lá Que vocês estão com Com as condições imperdíveis Para esse carro Exatamente Exatamente Para toda a linha Yaris E Etios E Etios E Etios Aqui na concessionária Dara Veículos Da Toyota Dara Veículos Estamos chegando aqui na concessionária novamente Agora a gente vai pegar aqui o celular Vou dar uma explora aqui nas funções aqui do carro Internamente Vou estacionar o mesmo aqui na concessionária Vou dar um ombro aqui 360 graus Externamente Para a gente finalizar o vídeo Do Babylacra Motoshow Curta Se inscreva E compartilha no canal Babylacra Motoshow Vamos aqui estacionar aqui o mesmo Agora Pode finalizar o vídeo Só clicar Estamos aqui a volta do Yaris Né Essa aqui é a versão mais básica Com um câmbio automático Versão 1.5 Estamos aqui com Aqui o volante O volante do carro aqui é o volante do Corolla Certo Como ele explicou Este carro aqui Que agora que fizemos o test drive Ele vem com ar-condicionado manual Certo Este ar-condicionado aqui Foi colocado pela concessionária Só para Reforçar Para os inscritos Aí do canal Porque senão A pessoa chega aqui Né E aí Fala assim Ah mas o ar-condicionado Lá do vídeo Era digital Mas o carro É bastante completo Como vocês podem ver Olha aqui Tem aqui o câmbio automático Esse retrovisor fotocrômico Aqui já vem no carro Né Sim Esse aqui nem é acessório não Né Ah tá E aqui é o computador de bordo Trip A Trip B Consumo instantâneo Tá vendo Autonomia Certo pessoal Então o carro é bastante completo Então Finalizamos aqui a parte interna do veículo Aqui eu vou dar só um overview Aqui Da parte Dos bancos O carro é espaçoso por dentro Como vocês podem ver E Finalizamos mais um vídeo aqui do canal Finalizando aqui mais um test drive O canal Beve Lá com a Motoshow Vamos aqui dar um 360 graus no carro Acabamos de fazer o test drive neste veículo A Dara veículos Fica aqui na Tandangolândia O carro é muito bonito Certo Bastante interessante o veículo Ó O motor do carro Né pessoal Certo Ele é um motor 1.5 Desempenho muito bom E aqui Finalizamos aqui mais um vídeo Aqui pro canal Beve Lá com a Motoshow Certo pessoal Excelente o carro Tunggo Teng paz Tendo ar "? Me Pais Tenda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto